Tarso da Silva, de 38 anos, foi preso em Jaraguá do Sul por abusar sexualmente da filha de 7 anos. A denúncia foi feita pela irmã do réu. A mulher cuidava da sobrinha desde o ano passado. Um dia, quando dava banho na menina, ela ficou agitada e disse que estava com medo que o pai entrasse no banheiro e a visse sem roupa mais uma vez. Em depoimento, a garotinha contou que foi violentada pelo pai. De acordo com a polícia, para uma criança de 7 anos, o relato foi bastante detalhado. Um exame de corpo de delito confirmou o estupro. Tarso da Silva tem AIDS, mas o teste de HIV deu negativo na garotinha. A suspeita de que a outra filha do acusado, uma menina de 9 anos, também tenha sido vítima de abuso. Ela contraiu AIDS. Ninguém sabe o paradeiro da mãe das crianças. Elas estão em um abrigo municipal e aguardam decisão da justiça para saber se voltam para a família ou se entram no Cadastro Nacional de Adoção.